Sra. Deputada Ana Drago, eu estou completamente de acordo consigo que vale a pena fazermos o debate europeu numa lógica não conjuntural, mas numa lógica estrutural. Fiquei, aliás, muito sensibilizado pelo início da sua intervenção. A sua intervenção começou com uma visão da Europa e acabou no chá dançando. A funilou muito ao longo da intervenção, mas nós devemos discutir em termos de visão de conjunto. O Partido Socialista é um partido profundamente europeísta. Nós temos um enorme orgulho de ter sido Mário Soares, acompanhado na altura por Mota Pinto e pelo Ministro dos Estados Estrangeiros, Medejo Ferreira, a pedir a adesão à União Europeia. E temos o sonho da União Europeia a que aderimos. Uma União Europeia política, uma União Europeia com uma matriz federalista e uma União Europeia com um sentido solidário. E dissemos que este tratado não corresponde a essa Europa que nós sonhamos. Mas, como a senhora deputada sabe e muito bem, não fomos nós que agendámos a votação do tratado. Como a senhora deputada sabe e muito bem, há uma maioria absoluta, totalmente legítima, em Portugal que agendou a votação desse tratado. Como a senhora deputada sabe, nós somos um partido responsável. Nós sabemos que se fôssemos governo, nesta circunstância, não teríamos agendado a votação. Mas se agendada, teríamos que ter votado o tratado. Porquê? Porque nós precisamos do financiamento. Porque nós precisamos de continuar na Europa. E porque nós precisamos de continuar no Euro. Sendo assim, senhora deputada, há duas atitudes possíveis perante esta circunstância. Que é o discurso que a senhora faz. O tratado é delirante, o tratado é delirante, o tratado é delirante. E dizer cem vezes o tratado é delirante. E nós dizemos, o tratado é delirante, vamos melhorá-lo. Vamos emendá-lo. Vamos corrigí-lo. Vamos acrescentar um outro tratado complementar. Vamos trabalhar sobre o tratado. Porque nós não desistimos da Europa. E vou dizer, senhora deputada, em nenhum momento aqui me viu cantar vitória. Eu não sei como é que aquelas bancadas vão votar a resolução. Sei que se aproximaram da posição que nós temos defendido. Saúdei isso. Mas a verdade é que, se esta resolução for aprovada, e isso não mudar em nada a atitude do Primeiro-Ministro no Conselho Europeu, logo, então o aluno terá cumprido o mandato que lhe foi dado para esta Assembleia. Muito obrigado.